salve salve rapaziada aí como é que vocês estão tudo de beleza tudo tranquilo rapaziada hoje eu estou de volta aqui com a nossa série né de farm som leito 19 aqui na fazenda pedra negra rapaziada o que que aconteceu manos hoje meu parceiro resolveu tirar férias não sei que que aconteceu não apareceu para trabalhar hoje hoje nós estamos sozinho aqui mano hoje nós estamos trabalhando sozinho aqui então vamos pegar esse trator que estava trampando aqui é vamos dar continuidade aqui no serviço aqui porque tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda né provavelmente ele deve voltar antes de eu terminar esse serviço aqui né não sei se ele volta hoje se volta amanhã não sei como é que vai ser não mas é isso aí rapaziada e antes de dar continuidade no vídeo vídeo aqui mano eu queria pedir a vocês deixar aquele likezão se inscrever no canal compartilhar com seus amigos para estar ajudando o canal a crescer e outra coisa importante que eu queria falar aqui com vocês é no domingo às oito horas da manhã saiu um mapa é apresentação de um mapa é rio grande do sul se eu não me engano o nome do mapa tá e eu como eu não sabia manos é aquele mapa ele não foi feito do 0 para 19 aí eu fui alertado não vou falar quem que me alertou mas quem me alertou e muito obrigado manos é pessoal passou o mapa para mim apresentar sendo que o mapa não era dele era uma conversão mano então eu meio que acabei que escolher o vídeo tá escolhi aquele vídeo lá porque eu não apresento o mapa não seja do próprio né assim cara falou que o mapa era dele então não era não era o mapa então preferir tá excluindo o vídeo e a partir de hoje humanos eu só apresento o modo mapa se eu conhecer bem a pessoa se eu souber de quem que é aquele mapa mando lá é ele tá ele é desde a festa lista tem ele no 17 é só vocês pesquisar aí o mesmo nome mesmo pda tudo igualzinho é só apenas uma conversão mano beleza explicando e explicado isso bora para o trabalho ali mano vamos entrar aqui no 95 x vamos baixar a grade e aí é aí ó meter bronca aqui manos é porque aqui eu nem sei o que a que foi combinado de plantar aqui com mulher mas vamos ver o que a gente vai estar plantando aqui provavelmente a soja só a gente vai plantar soja eu acho não é soja sim só de uma soja na cultura que está pagando muito bem então a gente vai estar plantando soja felizmente que hoje não pode estar aqui rapaziada porque ele vai ter que dar uma forma matado no perceber né sair um pouco da simulação aqui vai formatar o perceber lá nem fazer a voz e quando a gente vai fazer a volta aqui tira o onde já tá agradeado só eu vou ver se eu consigo levantar um pouco a grade se bem que essa grade que ela não sei não precisa levantar ela mas como aqui para não tirar essa palha né fica tão legal com a palha né a gente passa a grade aqui eu quero agradecer o estignado mano que não passou esse modzinho muito top aqui para deixar essa palha estignado não sei se você tá vendo esse vídeo aí mano mas obrigado mano pelo mod vamos juntos vai ser obrigado mesmo de coração temos bastante trabalho para a gente tá fazendo aqui antes do pronto então bora lá em tentador tem muita coisa aqui para gente fazer eu ia procurar fazer uma outra coisa né mano que eu não queria fazer esse tipo de serviço aqui hoje eu tava meio que né não queria não querendo vir trabalhar hoje né querendo pegar as folga também igual guileiro mano mas tamo aí na luta né tamo aí ó baiano sol quente hoje eu não tô no no de onde já tá parado na sombra lá tá paradinho lá é que tá com o ar condicionado estragado então aqui a gente já tomou ar meio de pé natural né mano fazer a volta aqui para não quebrar a grade desse lado bora lá irmãos tá calipal é muita muita terra para gente gradear aqui tem ali ainda né mano a gente está gradeando né tem ali ainda ó a parte de lá pra gente tá gradeando ó pegar pra cá aqui agora vamos tentar fazer os trem retinho aqui retinho não né vamos tentar meio que dar uma esquadrejada nessa lavoura aqui nessa roça aqui a gente tá trabalhando mais tranquilo né mano quanto isso o 95x aqui tá puxando bem não sei se tá funcionando aqui na minha frase dele eu acho que é RPM não opa não sei se tá funcionando não mano isso aqui nossa eu dei gra... errei com a grade abaixada eu achei que eu tinha levantado eu apertei pra levantar por isso que eu falei ó não tá pegando né beleza fazer a volta aqui pegar aqui pra cá aqui agora é homem deixa ele não é quem voltar não é quem voltar eu sumo lá que ele trabalhando aqui sozinho ele vai vir ele vai vir comigo ele me abandonou então né fazer o que abandonou não mano ele tá resolvendo os problemas pessoais dele lá na cidade lá então deixei lá né porque eu acho que tá querendo é vender aquela casa dele lá na cidade lá e ficar morando ali na roça né falei pra ele não vende não vende não vai lá pra você quando tiver época de festa né na cidade passar uns dias lá na cidade lá mas não sei não nada nada entra na cabeça dele ele é... é cabeça dura vou te contar um negócio viu eu não ia vender minha casa não 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 já que o homem quer vender né mano então fazer a volta devagar aqui mano abaixar nada na grade aqui vai foi embora vai embora vai meio que passando a estrada aí só bora lá irmãos tacar ali pau não esqueço mandos não esque deixa aquele like zão irmãos se inscrever no canal quem não for inscrito e é isso aí bora que vamos irmãos vamos ver como é que tá o tempo aqui o tempo tá ensolarado não tá precisando de chuva não tá com nada tá bom tá pra gente trabalhar de boa aqui aproveitar que não tá chovendo né mano só a gente fazer o preparo do terreno aqui é deixa eu dar uma olhada aqui aqui a gente não vai precisar não vai precisar de nada eu acho que aquele campo de lá rapaziada a gente vai precisar de arar então a gente vai ter que alugar um arado mano a gente vai ter que alugar um arado nossa eu esqueci a garrafa d'água lá no trator nossa ele tá lá do outro lado não vai dar muito certo eu esqueci a garrafa d'água mas tá bom depois eu dou um jeito depois eu dou um jeito de pegar ela vamos embora irmãos fazer mais essa volta aqui vou pegar mais lá pra frente de novo ó vou pegar mais pra cá mano ó daí eu vou meio que esquadrejando a lavoura vamos fingir que eu tô com ela agachada agachada né fingir que eu tô com ela agachada aqui mano aí bora lá o trator já surgiu de branco de novo né vou dar uma consertada nessas curvas que eu fiz aqui mano vou dar uma consertada nessas curvas que eu fiz aqui mano curtir trabalho nesse tratorzinho aqui mano tratorzinho antigo muito bom de você tá trabalhando você tá mexendo com ele e sim bora mano bora meter bronca aqui no trampo aqui nosso parceiro nosso parceiro hoje não pode estar com nós aí mas vamos lá vamos dar continuidade aos trabalhos aí não dá mole não hein muita coisa aqui pra gente fazer é tem aquele campo ali ainda mano vou ter que dar uma olhada ali porque eu não sei se aquele campo ali vai precisar de arar eu acho que vai não me engano aquele campo ali vai precisar de arar ele tá tudo descascado no trator vou ter que mandar dar uma pintada nele de novo ó vou dar uma pintada no trator de novo aqui beleza taca pau hein por enquanto a gente só tem desses dois terrenos né rapaziada depois a gente vai ver se a gente consegue um dinheiro com a venda da soja pra gente tá conseguindo comprar mais terrenos né mano estamos devendo empréstimo ainda né temos que pagar empréstimo também porque toda vez toda meia-noite aí eles cobram com juros do empréstimo né mas é isso aí rapaziada o vídeo hoje vai ser bem curtinho né não vou prolongar muito o vídeo eu queria trazer esse vídeo aqui mas foi pra falar com vocês mesmo a respeito do do que aconteceu né do acontecido nós estamos aí né tendo explicado isso aí pra vocês aí graças a Deus vai dar tudo certo né é isso já expliquei então vai dar tudo certo é breve breve o nosso parceiro vai tá voltando aí a gravar com a gente ainda com a gente de novo tá ele só vai ter que dar uma formatada no PCD lá mas isso é coisa simples de fazer depois a gente vai passar os mods pra ele tudo de novo lá que a gente tava jogando e é isso aí rapaziada então quero agradecer a cada um de vocês pelo carinho pelo apoio tamo junto rapaziada muito obrigado em todos com Deus é nóis até a próxima fui tchau 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 tchau